Buenas Gamers, bem-vindo ao canal Rodando Liso. Hoje estamos aqui com o Melvin. Alô! Com o Nani. Ah! E vamos jogar o que, gurizada? Battlefield! Battlefield! Um Battlefield! Isso, um evento novo, né, que lançou essa semana. Redux. Battle of Nordic Redux. É esse mesmo. É esse aí, é esse aí. É esse mesmo. O objetivo aqui, então, é... Eu não tenho nada ainda liberado, nem joguei nenhuma. É conseguir 60 Reborns. Então, assim, ó. O foco é ganhar. O foco é fazer ponto. Que não vai ser diversão. Hoje vai ser sério o negócio. O que tem de bug nesse jogo é absurdo. Mas é bom. É, por isso sim. Ele ficou, né? Ele ficou. Puta que pariu. Eu lutava aqui com aquela naba. Pera aí, Nani. Pera aí que eu matei. Tu tem certeza? Porque tem dois aqui atrás, meu amigo. Tem dois. É. Esse aí não deu. Mas os caras poderiam matar ele. Poderiam. Cara. Os caras são muito ruins. Eu vi o parça. O inimigo que tava de costa. O nosso médico passou correndo do lado dele. Ele viu. Por trás. Tudo bem. Então tudo bem. Vamos sair na ponte. Destruir um veículo. Calma, galera. Calma. E tá tudo certo aqui. Tô indo na B1, tá? Tira. 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 Tira de vocês. Me aguardem. Acho que eu vou ter que tirar o casaco. Tá quentei. Tá quentei. Tá quentei. Tá quentei. Tá quentei. Tá ficando. Tá ficando um pouquinho aqui. É muito chegando aqui. Tá. Não consegui escapar dele. É um daqueles jipinhos que parece um tanquinho. É de shot. Isso aí foi livre. É. Nós eram ativos, barulhos. Calma, eu vou ter. Eu dou munição pra vocês. Tem mais gente vindo de baixo. E por cima também. Me salvou? Me salvou? Me salvou. Oi. É carregando aqui. Tão atravessando ali, né? Não, você não deve. Boa. Veículo lá no fundo. Nossa. E na? Porra, morri pro tanque. Pro jeep. Que merda. Tem um cara que desceu. Tem um cara. Puta que pariu. Eu não sabia o que fazer. Vai, liber. Ataca o cara. Vem que ele fugir aqui passava em cima das minhas minas. Acertei uma bazucada nele. Pessoal, vocês têm bazucas? Não, granada. Ah, ele me ma... Tá perto de mim. Materem. Calma. Tu aguenta aí. Tem três carinhas. Eu tenho um taco. Tá, tô chegando. Tô com essa mira. Leva. Ih! Tá vindo um tanque aí também. Descutei uma. Tem oito caras. Boa. 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 Ai, tá aqui. Onde que eu tô? Tá. Matou geral. Legal. Põe me... Qual que é a arma que eu te falei no computador? Me siga a três. Não é, tudo. Não dava pra nascer. Hum. Tem ninguém perto. Tem um leap, mas ele não vai ver a vivenda. Tá atrás de um botão e o cara é cagão pra caralho. Bah, não fui eu. Ah, foi boa, hein? Foi tudo no mesmo tempo. Tá, mas alguém caiu fora dele, né? Acho que sim. Mas eu tô de escudo. Aqui na frente. Aqui na frente. Com vocês, com vocês. Tá aqui na frente. Três caras. Quatro. Bora, bora pra frente. Bora pra cima. Eu não consegui sentir. O cara meia mal pra lá. Eu também vivo, tá vivo? Não. Ai, costa não me ouvir. Não sei de onde. Aqui dentro. Aqui dentro. Tem três. Tem três. Nossa. Não é nada dele. Eu morri. Tá lá dentro ainda. Não, cara. Deixa eu ver esteira. Eu fui guloso. Ai, ai. Granada. Porra, do lado. Em cima. Tô preso aqui. Tá difícil. Não pode ir. Só assiste. Não consigo matar um mesmo. Ah, porra. Tinha ninguém enquanto estava mirando. Tinha ninguém enquanto estava mirando. que cê desça. Vai mim, né? Vai mim é uma maravilha. Usa caixa de suprimentos. Ah, tá difícil. Forças russas atacando o bravo 3. 非 a paranteな. Não consigo matar. Não consigo matar um mesmo. É... Não consigo matar um中. É, eu não consigo matar. Hum, claro. Sim, velho. Na ponte, na ponte, na ponte, peguei, finalmente, que troteza, eu me tô recarregando, lá vai granada, cuidado, e aí, na ponte, peguei, um só, peguei, um só, peguei, um só, peguei, um só, peguei, naquela lista fala alguma coisa sobre silenciador e tudo quanto ele trabalha no... Eu tô longe. Eu tô longe. Vocês querem ficar nascer ou querem ir pra... Achei pulso! Vocês querem ir pra C, é isso? Sim. Eu acho que é o canal, né? Marca aí, então. Ganhar ponto. Tá marcado. Aqui embaixo. Do outro lado? Tem um. Tem um. Pra que lado a gente vai? Vamos pra B. Dois. Mas tem ainda um aqui dentro, né? Tem um? A dois. Porco, Dio. Ele tá aqui na frente. Acabou. Morreu. Morreu. Não, morreu. Dois? B2 antes? B2 antes. Vamos cair? Tem um de novo. Velho tá vindo pela fonte. Aí, ó. Ele matou. Ele apareceu. Ele tá de silenciador aqui na frente. Pronto. Matei ele. Claro. Acabou por cima. Acabou por cima. Eu acho que sim. Ah! Por que a gente fora? Lá por cima do lado que a gente perdeu. Eles tão tão fortes aí. Ai, eles tão... Ai. Nossa. Foi na hora. Vamos. Tá do teu lado? Vamos. Ah, vai. Não, não deu pra pegar. Não. Vamos. Vem para eu, é vencer ou recuar. Tudo bem, vamos lá. Eu vou pegar a GW. Um dos nossos objetivos foi atacativo. Salto de 40. GW 45. Melvin, qual que tu ia? Uh, eles tão pegando todos, gente. Eles tão pegando a B e tão pegando a C. Tão com o veículo na C. Eu tinha conseguido nascer na B3. Tá, eu saí na C, warning. Veículo na C. Veículo na C ainda. Putz, eu dou... Ah, todo mundo aqui. Mas, dei a bazucada. Já era. Qual é a situação? Tem um, tem um ainda. Nós temos que pegar a base. Pegar a base? Tá bom. Nós temos que pegar a base, senão nós vamos... Mais policiais e inimigos! Você deve... Minha habilidade. Tá, vamos lá. O setor não vai estar seguro agora. Marquei, marquei. Marcou a B3 de novo? Sim, o cara que me matou aqui quando eu tava chegando nela. Tá. Toma mais cuidado na próxima. Isso aí. Não, questionamento é uma dúvida. Não é vantagem de comer os caras por trás e pegar B2? Não é de razão? Isso aí é de razão, né? Vai tomar lavar! Só garrafa. Só garrafa dúvida. Só garrafa dúvida. Você sofre que me deve, hein? Sinceramente? Não? Então tá, agora Be3. Até ação pro meu marco. É, tá, mas. Morri. E aqui já era, aliados de hoje, braço 3. Ele tá aqui, porta o Dio lá na frente. Tá aqui deitado. Tem um squad ali inteiro, alguém tem exclusivo? Não. Eles estão tudo agachadinho aí, avançando. Aquele que tu matou, boto. Um subiu, ele tá em cima que bateu um, então foi. O inimigo abatido! Merda! Segura aí, vem carregando! O cara tá anunciando maré no backfield. Sério? Nossas tropas ocuparam o Bravo On. Ah, esqueci bem. É, eu tenho que, eu tenho que... Eu esqueci bem. Nada. Você gostaram do que eu enviei no Insta? Eu não assisti ainda sendo... Perdemos essa batalha. Os russos superaram a gente. É, eu não vi. Claro que tu viu, tu me mandou duas coisas depois. Não quer dizer que eu tenha aberto a conversa contigo. Tá, eu mandei pro Nani agora também, só pra ele deixar de ser... Tem que ficar olhando o Instagram enquanto conversa com os amigos, né? Tchau. Tchau.